Música Aqui começa o seu resumão do capítulo da novela A Vida da Gente Nesse vídeo você ficará sabendo como tudo vai acontecer Mas antes dá um joinha e inscreva-se no canal Manoela e Rodrigo salvam a festa Se vestem de mágico as crianças e os adultos adoram Os dois ficam admirados com a coragem e o jeito que conseguiram agradar a todos Manoela fala que faz tudo pela Júlia Até supera a timidez Na hora dos parabéns todos estão felizes Manoela publica as fotos da festa da Júlia no blog Que ela fez para Ana Pensa como ela conseguiu fazer uma festa sem a sua irmã Ana você estava lá o tempo todo ao nosso lado No sorriso da Júlia Em cada criança correndo com vida Em cada laço colorido de presente que prometia uma surpresa boa Esta festa serviu para comemorar mais que em tudo A sua coragem de ter presenteado este mundo com a Júlia Numa quinta-feira de céu azul Júlia dá os seus primeiros passos Depois de dois meses de completar um ano Rodrigo não se conforma como aquela menina se tornou uma mulher forte Que consegue se multiplicar O buffet dá muito trabalho Ela consegue ser uma mãe presente E nunca viu a Manu se queixar Assim que eles saíram do vermelho Manoela insistiu para que o Rodrigo pedisse transferência para a arquitetura Era o sonho dele Talento que a Júlia parece ter dado do pai Manoela fala para Ana que a Júlia tem a sorte que elas não tiveram É de ter um pai Um pai maravilhoso e presente Manoela conta tudo para Ana Contou que a Júlia anda chamando ela de mãe A deixou confusa Ela e o Rodrigo foram uma psicóloga E ela disse que é para deixar Sempre explicar que ela tem uma mãe de verdade A outra é de criação Que as duas amam ela para valer Mais um aniversário da Júlia Ela está completando três aninhos Todos comemoram Numa alegria imensa No final da festa Rodrigo e Manu conversam Começam a lembrar como tudo começou E como eles lutaram Rodrigo fala que ele agradece a força dela Pintam o clima Os dois estão lutando Por um sentimento muito forte Está dia a dia mais evidente Matias e Lorena interrompem Um quase beijo Manoela vê a avó tirando cartas Ela pergunta o que está vendo E na não economiza Estou vendo uma história muito bonita Que sendo entre vocês dois Na verdade eu ando notando há tempos A neta nega Confusa pergunta para a avó Se ela está vendo algo nas cartas A avó responde que está vendo nos olhos dela Manu nega Manu nega Diz que é um desrespeito O que ele sente é amor Rodrigo fala que não sabe o que vai fazer com esse amor Tem a Ana Lourenço diz que ele deixou escapar o amor da vida dele Manu chega e Lourenço diz que trouxe um livro de contos de presente para Júlia Manu ela diz que ele vai ser o padrinho literário da menina Ele adora Lourenço vai embora Rodrigo fala que eles são companheiros Ela diz que não é simples Ele só sabe do amor que sente Eles se beijam Iná e Júlia enterram Rodrigo pergunta para Manuela Se ela quer se casar com ele Ele já tem uma família Agora só tem que construir uma casa O que será que vai acontecer? Deixe nos comentários a sua opinião Se não for inscrito Inscreva-se em nosso canal Ative o sininho da notificação Para receber nossos próximos vídeos E clica no botão gostei É muito importante É muito importante